Só é cantador quem traz no peito o cheiro e a cor de sua terra. A nossa ideia aqui, galera, é a gente poder discutir, principalmente ouvir de vocês, o que a gente quer para a saúde do nosso país e como é que a juventude pode intervir nas políticas públicas que a gente vem desenvolvendo. Aqui em Manaus, quantos postos de saúde nós temos que tem um planejamento familiar ou mesmo uma camisinha quando você vai procurar por essa assistência? Vocês encontram? Não. É difícil, não é verdade? Existem médicos ainda no Amazonas que estão atuando sem ter seu diploma, sem ter concluído o seu custo de meu superior. Todo mundo praticamente conhece alguém ou sabe de alguém que fez um aborto. E praticamente ninguém acredita que essa mulher tenha que ir para a cadeia por conta de ter feito esse aborto. Hoje, o Sistema Único de Saúde é, sem dúvida nenhuma, a única política que a gente pode chamar de política de Estado nesse país. momento importante, vocês estão tomando vacina da rubéola. São três, Lovos, tá vendo? Essa mulher é importante demais. Relaxa, Lovos. Isso. Sorria. Vá cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Vá cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar.